Me criei meio largado, assim, meio tipo bicho Violeiro mandando lasarços de dedos O rumbo de gaita chinelo a bailar Tinindo o pandeiro a peito o cavalo Troteando o rivalo de quem quer dançar Cheguei bem louco, guaiaca recheada Ver a madrugada é minha vocação Vou me espalhando no meio da sala Com a china mais linda lá do meu rincão Já já começa o namoro no bailado da bandeira Naquela noite grongueira perde amor no coração No cantão velho janteu dando brilho pra beleza E a bandeira dá certeza de casório no galpão Já já começa o namoro no bailado da bandeira Naquela noite grongueira perde amor no coração No cantão velho lampião dando brilho pra beleza E a bandeira dá certeza de casório no galpão Fui criado tipo bicho do ladrugada é minha vocação Já já começa o namoro no bailado da bandeira Mas se assim nada a carinho Deixo o crufico mansinho Já carrego pro meu rancho Nos meus braços eu engancho e não vou dormir sozinho Ela já começa o namoro no bailado da bandeira Naquela noite grongueira perde amor no coração No cantão velho lampião dando brilho pra beleza E a bandeira dá certeza de casório no galpão Já já começa o namoro no bailado da bandeira Naquela noite grongueira perde amor no coração No cantão velho lampião dando brilho pra beleza E a bandeira dá certeza de casório no galpão Fui criado tipo bicho do ladrugada é minha vixão Em China cai vaneira Sou do lobo, do cavalo, sou puíudo e não me calou Pra borracho bagaceira Mas se assim nada a carinho Deixo o crufico mansinho Já carrego pro meu rancho nos meus braços eu engancho E não vou dormir sozinho E não vou dormir sozinho Fui criado tipo bicho do ladrugada é minha vixão Em China cai vaneira Sou do lobo, do cavalo, sou puíudo e não me calou Pra borracho bagaceira Mas se assim nada a carinho Deixo o crufico mansinho Já carrego pro meu rancho nos meus braços eu engancho E não vou dormir sozinho 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 Obrigado.